Vou confiar em Jesus que em breve virá Vou confiar em Jesus que vida em me dar Quantas vezes pensamos em desistir Quantas vezes batemos as portas sem nem se abrir Quantas vezes clamamos sem Deus ouvir Mesmo no silêncio, Ele está aqui Dificuldades enfrentamos, muitas lutas passamos Desistir, tá fora de nossos planos Preserverá-se a foco e muita determinação Faz parte do dia a dia de um bom cristão Não desanima não, Jesus é a solução Pra nos tornarmos grandes também precisamos passar por vales Não é uma tentação, é só uma provação Esperar com fé é virtude de um bom cristão Eu vou confiar em Jesus 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 Tanta luta, tanta guerra, tanto sofrimento Mas tudo isso, irmão, faz parte do crescimento Ergue sua cabeça, dobre seu joelho Você cresce, irmão, enquanto ele está por perto Dominadores, principados, fortestados Forças espirituais da maldade Não se engane, irmão, isto é realidade Eles vêm para te afastar da verdade Dominar a mente, dominar a alma, dominar o cordão do irracional Impedir a som aos criados a vez, a luta de irmãos é intencional Matar, roubar e destruir Também é a sua especialidade Um fumo, um fumo, um fumo, um fumo Um fumo, um fumo, um fumo, um fumo Um fumo, um fumo, um fumo, um fumo Confia nele Confia nele Espera nele Espera nele Espera nele Que vida em me dá Confia nele Eu vou confiar Eu vou confiar Em Jesus que vida em me dá Eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou confiar Em Jesus que vida em me dá Eu vou confiar Ouça, se confiam no Senhor São como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Aflições virão Mas não se desespere Mantenha fé De que brevemente Jesus virá E nós moraremos com Ele Em um lugar Onde não haverá tristezas Ou lágrimas E Deus será tudo em todos E sofrerá as nossas necessidades Amém 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 Amém